Veja o que aconteceu agora entre Janja e Michele Bolsonaro, que está dando o que falar nas redes sociais. Eu queria ver se eu tinha alguma princesa por aí. Olhe para mim. Salve, patriotas! A Zara Oliveira falando. A revista Veja fez umas comparações entre a Janja e a Michele Bolsonaro. Mas essa revista é de esquerda, então já fiquem ligados que eles puxaram muito o saco da Janja. Se liga. De acordo com a revista, a Janja é protagonista e foi fundamental na campanha presidencial. Eles falaram que a Janja veio com aquele bordão, o amor venceu, e através disso o Lula ganhou as eleições. Segundo eles, o que a Janja e a Michele Bolsonaro têm em comum é terem se casados com dois líderes brasileiros de lados opostos. Eles disseram que a Michele Bolsonaro foi escondida pelo Bolsonaro em 2018 e apareceu na posse dando um discurso em Libras e deu um selinho no marido. Pois bem, de acordo com a revista Veja, a Janja é melhor do que a Michele Bolsonaro. Mas eu quero saber de você a sua opinião. Se colocarem um muro no meio do país dividindo, um lado é a Michele Bolsonaro, o outro lado é a Janja. Para onde você vai? Eu quero saber de você, Janja ou Michele Bolsonaro? Deixa nos comentários.